MÁTEOUS Mês dedicado a Marte, deus da guerra, guardião da agricultura e das colheitas, dos campos e da vegetação. Um mês relacionado com a fertilidade. Mês do princípio, em que se preparam as armas para a guerra e que marca o retomar dos trabalhos nos campos. Mas o tempo volta a aquecer e o equinócio da primavera traz vida renovada. Nas calendas de Máteos, ou seja, no primeiro dia do mês, celebra-se o aniversário do deus Marte, divindade que protege Roma. É o momento em que o fogo sagrado da cidade é renovado, terminando o dia no Templo de Marte com um magnífico festival. Este dia assinala também um feriado com a festa da Matronália, a festa das mulheres casadas, as matronas, em homenagem à deusa Iuno, mãe de Marte. Ouvídio, nos seus fasti, diz Traga flores para a deusa. Esta deusa adora flores. Faça coroas para colocar em volta da cabeça. Oh Lucinda, tu nos destes a luz. Tu és propícia ao desejo das mulheres grávidas. No dia 14 de Máteos, a festa da Equídia, em honra de Marte, marca a saída do exército romano, o início das campanhas militares anuais. Durante a Equídia, a cavalaria é consagrada à Marte, terminando a festa no campo de Marte, em Roma, com corridas de cavalos que atraem toda a população. Nós, os romanos, adoramos cavalos. E um imperador, mal fadado, de seu nome Calígula, chegou a nomear senador o seu cavalo Incitatus, que significa impetuoso, tendo-o ornado como um colar de pedras preciosas. Aos 15 dias de Máteos, os famosos idos de Março, na primeira lua cheia do ano, celebra-se a deusa Ana Perena. A deusa do novo ano, de longa vida e renovação, a que representa a sucessão dos anos. No seu bosque sagrado, em Roma, há uma fonte onde se praticam rituais mágicos e se apresenta à deusa com oferendas. A festa é regada tanto de vinho como de luxúria. Brinda-se à saúde e a uma longa vida, pedindo que Ana Perena conceda tantos anos quanto as taças de vinho se bebem. Mas os idos de Máteos ficaram para a história como o dia da morte de César, apunhalado 23 vezes. Diz-se que, nesse momento, a lança de Marte se moveu. Após a sua morte, com o imperador Augusto, surge uma nova faceta do deus Marte. Marte, o deus vingador. Passando, então, novos templos a serem erguidos em sua honra. A 17 de Máteos, temos a Festa da Liberália, em honra de Libéria e Liberpater, o famoso Baco, chamado pelos gregos de Dionísio, ao qual dedicaram, em Atenas, a primeira estrutura teatral permanente do mundo, a base do teatro helenístico e romano. A sua festa é amplamente celebrada. É neste dia que os jovens que completam 17 anos recebem a toga virilis, abandonando a toga, paetexta e a bula, amuleto que todas as crianças usam desde o dia em que nasceram, marcando assim a entrada na idade adulta. Por ocasião do equinócio, do dia 22 ao dia 27 de Máteos, a Festa da Hilaria é dedicada à deusa Sible, a deusa mãe, protetora das cidades e da renovação da vida. É organizada uma procissão solene na qual a estátua da deusa desfila, juntamente com as grandes famílias romanas e o próprio imperador. Todos os tipos de jogos e diversões são permitidos. A alegria reina neste dia e cada um pode usar uma máscara e imitar quem quiser. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma